Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, onipotente, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que, atentos à sua palavra, possamos escutá-la e, assim, meditá-la com carinho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A oração hoje, sim, rezada, nós fazemos desta maneira. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho a ser ameditado é tirado de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. Aqui, o episódio retrata o grande nascimento do profeta. Toda a liturgia hoje, desta quarta-feira, já no penúltimo dia que antecede a festa do Natal, nos retrata a figura de João Batista, que é a figura mais próxima que nos faz preparar o caminho do Senhor. Quando nós olhamos para João Batista, primeiramente, nós temos que entender o significado do seu nome e de sua missão. A palavra João significa aquele que foi agraciado por Deus, aquele que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Lembremos que um dos feitos para vivemos bem o Natal é reconhecer quanto Deus é misericordioso para conosco. Porque a festa da encarnação é a festa da misericórdia. Não existe outra maneira de se pensar o Natal a não ser na vivência da misericórdia do Senhor. A voz da igreja, os símbolos, os sacramentos, a própria palavra proclamada, a figura do sacerdote, e aqui eu expresso de uma maneira muito mais evidente o sacramento da confissão, tudo retrata a misericórdia do Senhor. Esta misericórdia que produz em nós a alegria. A figura de João que nasce significa, meus irmãos, essa proximidade de Deus. Esta voz que vem com mais ênfase. Ao ponto que ali a vizinhança até perguntou qual é o nome, como será chamado este menino. Logo Isabel responde, o nome dele será João. E eles questionam por causa da questão da tradição, da figura patriarcal, em que o filho deveria trazer o nome do pai, porque depois seria a continuidade de toda essa descendência. Mas Zacarias, naquele momento, quando ele começa a falar, e é interessante porque a fala de Zacarias significa que se rompeu-se tudo, que se tirou todos os obstáculos e agora a voz pode ressoar. Agora está mais acessível a presença deste reino. Agora a figura de Zacarias, podemos dizer, é a nossa oportunidade de falar, de exclamar. Só podemos tomar partida, só podemos falar, só podemos nos movimentar, porque a misericórdia do Senhor veio para nos visitar. É o que nós vamos amanhã escutar do evangelho, da parte da manhã, que essa misericórdia do Senhor veio até nós, veio nos visitar. Como esse sol da justiça que brilha a nós, que é o próprio Cristo, mas que é preparado com todos os sinais das estações. Os sinais mostram o que está vindo, o que está por vir. E este sinal, meus irmãos, está na voz de João Batista. Na figura de João Batista, também nós entendemos a sua missão, porque todo o seu ministério, toda a missão de João Batista foi exercido de uma maneira eficaz, preparando o coração do povo. Um coração disposto. Que coração disposto que é esse? E aí na primeira leitura do profeta Malaquias, vai nos dizer que para viver esse processo, essa preparação, é necessário que nós nos purifiquemos. Como está o teu coração já nesse penúltimo dia? Como está o meu coração? Nós devemos nos questionar. Será que o nosso coração já está no clima do Natal? Será que o nosso coração já se prepara para acolher? Será que o nosso coração deixou ser abraçado pela misericórdia? Será que nós sentimos já a misericórdia do Senhor? Ou será que nós estamos muito longe ainda, nos condenando pelas coisas que não deram certo? Lamentando com os fracassos? Lamentando com as situações? Com os ressentimentos? Nos instanciando uns dos outros, medrosos, em pânicos, com medo? Como está? Com a preguiça? Como está o teu coração? Como está hoje a tua vida? Está entrando no processo da purificação? Para que na noite santa do Natal, o seu coração possa reluzir como ouro? E também ser brilhante como a prata? Que não é um metal qualquer, mas é um metal precioso. Lembremos que a figura do ouro, a figura da prata, significa a realeza, a preciosidade. Nós somos preciosos ao Senhor e através da sua misericórdia que nós somos purificados. Que o Senhor nesse dia possa hoje derramar as bênçãos, as graças. E olhando para o nascimento de João Batista, que é o segundo ponto, que nos leva a essa reflexão, para que que eu existo? Para que que eu estou neste mundo? Será que a minha existência causa alegria? Será que a minha existência faz envolver o outro na misericórdia? O nascimento de João Batista foi um nascimento que fez a todos a experimentar alegria. Uma coisa rejubilante, são palavras que é difícil a gente encontrar, né? Mas algo rejubilante, maravilhoso aos nossos olhos. Assim deve ser a nossa vida quando nós deparamos e assim contemplamos que não temos nenhuma palavra a expressar, se não for, meus irmãos, aquelas que Deus nos concede para que assim rezemos e agradecemos por aquilo que Ele já confiou a nós. Que o Senhor hoje te dê o sustento para que assim a tua vida seja preciosa e a tua vida seja a voz de João Batista que diz, preparai o caminho do Senhor. Como está a tua casa? Como está a tua vida? Tem lá sinais de João? A tua existência é um sinal de João Batista? Que por detrás aponta quem é Cristo? Que o Senhor hoje nos dê a graça para que assim nos preparemos bem para o Santo Natal que Ele espera a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.